Pouco depois, um outro viu Pedro e disse Tu também é um deles Eu já disse, já disse que não sou Pedro nega Cristo pela segunda vez Passada mais ou menos uma hora Um dos guardas do sumo sacerdote Parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse Será que eu não te vi no jardim com ele? Homem, eu nem sei de quem você está falando Eu não conheço este homem que vocês prenderam E enquanto falava, o galo cantou Nesse instante, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negará Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente Enquanto isso, o sumo sacerdote interroga Jesus Fala-me da tua doutrina e de teus discípulos Eu falei